Eu tenho aqui enorme prazer de estar aqui. Aqueles que estão aqui em cima, se por favor quiserem sentar, não se decepcionarão, porque o vídeo que será mostrado é impressionante. Então, por favor, quem quiser, pode tomar seus assentos sem nenhum problema. Nós estamos aqui hoje para celebrar. Eu vou ser breve, três minutos, o Daniel terminou aí três minutos antes, para fazer uma breve introdução para que vocês possam realmente entender por que nós estamos aqui. Eu agradeço enormemente a presença de todos, em especial do nosso querido mestre de todos, o professor, o doutor Eduardo. Muito obrigado por o senhor estar aqui conosco e vir até o Dante, que é a sua casa e o que o senhor construiu. Muito obrigado, doutor Eduardo. Nós estamos comemorando agora, em dezembro, 20 anos do primeiro implante do estente farmacológico no mundo. E isso, eu falo agora um pouco para os mais jovens, para os residentes que nos deram o prazer da sua presença. Há 20 anos, e 20 anos passa muito rápido, não é verdade, Amanda? Em dezembro de 1999, nós estávamos terminando a década, o século e o milênio. Vejam bem que coisa impressionante. E vivíamos uma angústia dentro da cardiologia após a angioplastia coronária, que havia sido feita pela primeira vez, com um balão, lá em 1977, há 42 anos, dia 17 de setembro, ou 16 de setembro, por Andreas Grundzik, que era um alemão radicado em Zürich, na Suíça, que teve a ideia de pegar um cateter-balão e ir para o dentro das coronárias, insuflar o balão e abrir. Até então só se tratava com revascularização, com as pontes de safena, e mamária pouco era utilizada nessa época. depois que ela voltou com toda a força. Isso em 87, em 77, há 42 anos. Dez anos depois, em 87, vejam, são quatro datas que eu vou guardar aqui com os senhores. O doutor Eduardo implantava aqui o primeiro stent de Palma-Chats, que era o stent não farmacológico, que hoje não se usa mais no Dante Pazanese. Em muitas instituições se usa o stent não farmacológico, mas aqui se usa somente o stent farmacológico, como é prática no mundo todo. Então, em 87, o doutor Eduardo faz o primeiro implante do stent de Palma-Chats. ele já havia feito a angioplastia de uma maneira oficial, sendo o primeiro do Brasil, em 1979, em dezembro. Quatro datas. 77, Andréas Grundzik, em Zurich, na Suíça. 79, aqui no Dante, a angioplastia coronária pelo doutor Eduardo. Em 87, o stent de Palma-Chats. E eu dizia que nós vivíamos uma angústia. Sabe por quê? Porque 30% dos pacientes voltavam com obstrução. Os mais jovens não sabem isso, viu, Amanda? Nem imaginam. Voltavam. Tinha até brincadeira. Falavam assim, já vou marcar o retorno do senhor para fazer o novo cateterismo, porque vai voltar a obstrução. Os cirurgiões adoravam isso, entre aspas. Brincavam. Vai precisar operar. Não funcionou a angioplastia. Não funcionou o stent. Até que, em 99, num estudo pioneiro, realizado aqui, nesta casa, em dezembro, aí é a quarta data, por isso nós estamos comemorando 20 anos, o doutor Eduardo e todo o nosso grupo, nós temos enorme orgulho de dentro da cardiologia invasiva, fizemos os primeiros 30 pacientes, implantamos os primeiros 30 pacientes. E com reestudos, e depois os senhores verão no vídeo. Então, essas são as quatro datas que eu gostaria de guardar com os senhores. Agora, mais um minuto para dizer por que nós estamos aqui celebrando esses 20 anos. Paralelamente a isso, existem vários cursos ao redor do mundo de cardiologia intervencionista. O maior deles é feito nos Estados Unidos. Chama-se TCT, Transcatheter Therapy. Está na sua 31ª edição. Em 1988, eu estava aqui muito jovem ainda, o doutor Eduardo e a Amanda participaram da primeira edição, que foi em Washington. Tinha 200 pessoas. Eram pequenos assistindo esse curso. E trouxeram para mim, não existia internet ainda, o livro do Congresso. Me lembro como se fosse hoje a Amanda chegando e me entregando esse livro do Congresso, do TCT, que cresceu enormemente. se difundiu dentro dos Estados Unidos e hoje cerca de 12 mil pessoas, 12 mil cardiologistas e intervencionistas de todo o mundo participam desse evento. Esse é um evento único, porque ele se baseia em transmissões ao vivo para um auditório que tem 5 mil pessoas, várias salas simultâneas e que se discute profundamente ciência, inovação e prática clínica. nós tivemos a oportunidade, depois com a vinda do Alexandre e da Andréia, os senhores verão, que fizeram a sua residência em Washington, no Washington Hospital Center, de transmitir ao vivo a única instituição aqui do Hemisfério Sul, dessa parte do mundo, que transmite para o TCT. Foi o Dante Pazanese. Nós tivemos várias transmissões para esse evento. A última foi sábado, dia 29, agora. Sábado último. Foram quatro casos feitos de dentro do nosso laboratório. E aí se comemorou lá nos Estados Unidos esse implante, esse marco dentro da cardiologia intervencionista, dos estentes farmacológicos que começaram aqui dentro do Dante Pazanese. E aí eu vou para quatro novos itens para passar para o vídeo e os senhores entenderem por que nós estamos aqui. O doutor Eduardo, a quem eu acompanho desde 1983, ele se tornou diretor aqui em 1984. E ficou por 21 anos, até 2004, quando ele se aposentou do Dante. E eu acompanhava e eu prestava muita atenção nas frases dele que ele falava. E nós recebíamos muitos médicos aqui. Muitos, tinha muitas pessoas que trabalhavam conosco. Aí ele dizia o seguinte, sabe as palavras dele. Quatro itens. O quarto é por minha conta. Fausto, se você quer ver se a pessoa é boa, vê onde ela nasceu. Vê onde ela estudou. A escola primária, a secundária. Vê os colegas, o que falam dele. O doutor Eduardo é de Pedreira, lá no Maranhão. Vai até lá. Depois ele foi para o colégio em Fortaleza. Esse é interno. Passava lá, já com nove anos de idade, ele estava lá. Então, esse é o primeiro item. Veja como foi o comportamento dela. O segundo item. Veja onde ela se formou. Veja a faculdade. O doutor Eduardo foi fazer faculdade na Universidade Federal do Recife. Veja como é o comportamento dos colegas, como é aceito pelos professores. O terceiro. Veja o local que a pessoa trabalha. Depois vocês podem seguir isso e vejam como é que funciona isso. É impressionante. Veja onde a pessoa trabalha. Veja como são os colegas de trabalho, o respeito que tem por aquela pessoa. O doutor Eduardo trabalhou aqui no Dante Pazanese por mais de 50 anos. Veja qual é o comportamento das pessoas, daqueles que trabalham, o respeito em relação a ele. E o quarto, como eu disse por minha conta, é quando isso trapaça fronteiras. fronteiras do Estado, do país, do continente. E nós chegamos até a América do Norte. Então, agora vocês entenderão tudo isso que eu disse. Por favor, vamos diminuir as luzes e vamos projetar esse vídeo que aconteceu sábado, agora, último. E o Dante Pazanese esteve no centro das atenções do mundo que muito nos orgulha. Por favor, o vídeo. Good morning. I'd like to welcome you to the third day of live cases at TCT. And we're going to go straight to Sao Paulo, Brazil. And then I'll introduce the panel moderators. But let's go to Sao Paulo, Brazil first. Sao Paulo, Brazil, 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 Brazil Regal! 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 Bom, meu incrível amigos de Sao Paulo, welcome vocês ao TCT. Bom, eu quero agradecer vocês. Isso foi uma espetacular case, uma ótima demonstração. É bom ver a live case, depois de ver a late-breaking trial yesterday, então é perfeitamente timely. Agora vamos fazer algo um pouco off-schedule, Alex, como já discutimos. Eu quero todos reconhecer que estamos no famoso Dante Pazanese. Essa é a instituição, as pessoas chamam de casa que Sosa construiu. E Eduardo Sosa é uma colega, uma amiga, um amigo. Ele foi um ícone figure na cardiologia de intervenção durante quatro décadas. E desde que estamos no Dante Pazanese, e desde que fizemos mais de 20 anos de transmissão para TCT, queremos celebrar o 20º aniversário do primeiro drug-eludo-stent em São Paulo, Brasil, as a tribute a Eduardo Sosa. E isso é, de course, de seus amigos e família em Dante Pazanese, e também em TCT. E eu gostaria de pedir a sua filha, Andréa Abizad, e sua grande-daughter, Giovanni, para vir a sua filha. Então, nós vemos a gente que, de repente, a gente tem e o Fausto está lá. Então, vamos a ver um pouco de minutos reconhecendo o impacto que este instituto e este homem tem no que nós fazemos agora em intervínio cardiologia. Então, você vê aqui, Eduardo Sosa e o extraordinário instituto que ele ajudou a construir e evoluir durante muitos anos. décadas. Esse jornal começou em 1980 com a primeira placada de 1º Palmaz-Satzt coronário no dia 31, no dia em 1987. Isso é na rite coronário que foi a total occlusion, a total occlusion, com a perfecta result. Você vê a equipe, Eduardo Sosa com sua filha, Amanda, Julio Palmaz, Richard Schatz. Você vê o Fausto em trás, um mais jovem e o Fausto. Mas isso é o time que implante o primeiro bare metal estent no coronário arteries. Um pouco mais a década depois, eles também led o primeiro trial com a CIFR, que é o Sirolimus droga, em 1999, e esse é o primeiro paciente que foi tratado a diabetes com complexo mid-LAD lesion. Eles fizeram 30 pacientes e o restenosis era zero. agora você vê uma imagem de Eduardo Sosa, agora Amanda, e também Alex Abizade e também Patrick Sarais, que foi incrível influenciou no início dos primeiros dos primeiros médicos médicos e more than 15 years ago as the winner of the Career Achievement Award at TCT which was a special moment certainly for us and for his entire extraordinary family and you see Alex you see Andrea you see Giovanna much younger the entire family here really who have contributed to the success of the institution we are fiercely loyal to our friends that have created a legacy in interventional cardiology our colleagues whose shoulders that we've stood on now for decades and among the greatest achieving members of that fraternity is Eduardo Sosa we again recognized him at the Pulse Gala 10 years later in 2013 as one of the true innovators in interventional cardiology you see here with again Patrick Sorais, Antonio Colombo so we want to acknowledge and pay tribute to the work that Eduardo Sosa has done over the course of his this remarkable career this is a special tribute to a great friend who's been a scientist a teacher a clinician an innovator and one of the key members of the community of interventionalists that has allowed us to progress the way we have he's not only led in the pioneering work he's done on an individual basis the culture he's created the emphasis on trying to generate a next generation of high quality interventionalists his contribution to the global community can never be denied he's one of those extraordinary individuals who we feel deserves to be recognized so on this 20th anniversary of the drug-eluting stent first implanted in Sao Paulo we want to again remember all the special contributions made at Dante Panzanese and in particular by Eduardo Sosa Marty yes Fausto thank you very much thank you very much for these very special words thank you you just are inspiring is inspiring us and thank you for all the collaboration we have had for all these years the first live transmission was in 1998 when Andrea and Alex just came to work with us at Dante Panzanese back from CRF when you were in Washington DC and on behalf of our team our institution and also Professor Sosa who also inspired us I would like to thank you for all the opportunities you gave it to us and you gave it to Dante and we would like to thank you very much for all of this we have a new team now as you said I was much younger and I'm in the way we all were but we have now young physicians that you are gonna replace us Alex Alex is in the same way right now we also have a new one that is our new fellow he's really inspired us he would like to say just some words to you about Dante and about to be working with us Eberhard thank you very much Marty and I think it is a real honor to be back here I remember the day when I applied I was in the big room in the red tower here at Dante Pazanese which you know very well this historic place Dr. Amanda and Dr. Eduardo were interviewing me I was very proud when I got accepted and today you can tell you know it's friendship a very unique situation for me personally because you know the circle finishes now I started out many many years ago I have done the first Corvalve case together with Dr. Eduardo Alex and Dr. Dimitri so it's a great great honor for me to be here today and I have to say the actual president right next to me here which has the size of my colleagues from Bonn Germany you know the giants he really is a giant he is a phenomenal president he turned things around very well very nicely proud to be working under him and I have to say we work together in Germany Fausto and I and we have wonderful memories so thank you very much Dr. Souza Dr. Amanda the team Fausto everybody here that receives me so friendly and after successful case we're even more happy so thank you very much Marty thank you Fausto thank you Eberhard to end this section I'm going to ask Andrea just to say a word or two and your beautiful daughter Alex is here also on the podium at EZT you are amazing you know I can't express you know how thankful I am with this really amazing tribute and I feel very honored and privileged to be part of this beautiful journey of my father in the field of interventional cardiology and at the end of the day you know what he always taught me and whoever you know worked with him this beautiful team that you are seeing in the big screen is at the end of the day you know how happy he is to be the DS you know changed the life of so many patients all over the world so thank you very much I am very very happy thank you Alex I have to tell you Andrea thank you very much Andrea is very articulate I am very very impressed well I want to thank you our friends from Dante I know you have more transmissions to other theaters during the course of the day so your work is not done but we wanted to make sure that you know how much this relationship means we hope to collaborate and see you again and with your new fellow I can assure you there'll be many many more opportunities to learn from each other thank you we feel the same thank you so much thank you bye bye for favor venha até aqui para entregar essa placa ao doutor Eduardo por favor todos vamos chegar aqui atrás por favor e eu disse que eram três itens de quatro o quarto o terceiro item de quatro é o seguinte esse negócio de DS de primeiro stand palma chat é tudo secundário se nós pensarmos que o doutor Eduardo ele tem quatro itens também que eu guardei primeiro a hierarquia de valores eu jamais vi alguém dar tanto valor a hierarquia de valores isso eu pude aprender ao longo da vida segundo que o trabalho em equipe é imprescindível nada poderia ser feito se nós não tivéssemos trabalhado em equipe não é verdade Amanda é isso o terceiro que é extremamente importante é a honestidade científica isso ele sempre primou e o quarto que talvez é a razão maior do sucesso do doutor Eduardo que sempre atenção maior ao paciente cuidado ao paciente dedicação ao paciente por isso me ajuda aqui Amanda por favor abrir nós fizemos aqui uma singela homenagem e aqui eu leio em nome de todos nós da cardiologia intervencionista ao doutor Eduardo com o reconhecimento do Dante Pazanese ao grande cientista professor médico e inovador em comemoração aos 20 anos do implante do primeiro estente farmacológico em seres humanos que certamente beneficiou a vida de muitos com afeto e consideração de toda a comunidade do instituto São Paulo 4 de outubro de 2019 muito obrigado muito obrigado pela presença de todos vamos agora melhorar a vitamina D café com leite pão de queijo e sol lá fora um abraço tchau tchau obrigado tchau